O portal solgov.br do governo federal lançou mais oito serviços digitais. O Solgov faz parte da vida profissional e particular da Bruna. Eu utilizo compras.gov para fins licitatórios. No âmbito pessoal, eu utilizo o portal para acessar o ConectSUS, também com a mesma senha, com o mesmo login. E lá eu consigo conferir os meus cartões de vacina e os atendimentos realizados e alguns outros serviços na área de saúde. Disponível na internet e como aplicativo para celular, o Solgov é um canal exclusivo para os mais de 1 milhão e 300 mil servidores públicos federais ativos, aposentados e pensionistas. Por meio do sistema, é possível acessar 42 serviços, como cadastro de currículo, oportunidades abertas para movimentação dentro da administração pública federal, requisição de auxílio alimentação, marcação de férias, consulta ao contra-cheque e emissão de declarações. Quero destacar a prova de vida digital, que é a possibilidade do aposentado e pensionista realizar a sua prova de vida por meio da tecnologia de biometria facial. Já foram mais de 200 mil provas de vida realizadas por meio da plataforma, que economizaram mais de 2 milhões de reais nos cofres públicos. Temos também a possibilidade do envio de atestado médico por meio do aplicativo mobile. Atualmente, 840 mil servidores públicos federais estão cadastrados na plataforma. E a previsão é de que esse número aumente até o ano que vem, quando todos os serviços de interesse do servidor deverão estar disponíveis na plataforma. Queremos atingir 100% do nosso público em usuários da plataforma e vamos digitalizar até março de 2023 100% dos nossos serviços que já foram mapeados. Teremos mais de 70 serviços disponíveis em nossa plataforma. Tchau. Tchau. Tchau.